Música Sou o Pedro Machado, tenho 19 anos e eu sou do Rio de Janeiro, Pogordo Jiu Jitsu Novo Leblon. Eu vim do Rio de Janeiro, Pogordo Jiu Jitsu Novo Leblon, Pogordo Jiu Jitsu Novo Leblon, Pogordo Jiu Jitsu Novo Leblon. É um formato diferente, porém muito legal, porque é um jiu jitsu sem amarração, para frente sempre. E eu me adequei por bem, porque eu não gosto de amarrar luta nenhuma. Foi um nível incrível, atletas campeões mundial, pan-americanos, e eu me senti muito bem, estou muito feliz de ter saído daqui como campeão entre grandes atletas. Nesse momento eu não planejo nada, mas eu tenho, tipo assim, em mente, ajudar a minha família, e guardar esse dinheiro para as próximas competições, e estar sempre competindo aqui o World Series of Grappling. Quero agradecer ao meu professor, Paulo Perrota, ao Pogordo também, ao Pogordo Renan, que é um grande professor e amigo também, ao meu preparador físico Pedro Sem, e a minha família toda, pai, mãe, irmão, que competiu aqui também hoje, e a gente continua nessa guerra sempre. E, pô, agradecer a todo mundo também, que, pô, acompanhou, que, pô, estava na torcida e, pô, os patrocinadores também. Obrigado. O meu post do Instagram é Pedro Machado, com três aplausos no final, e o meu Facebook é Pedro Henrique Machado. Obrigado. 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 Obrigado.